E o Orkut está voltando? Você vê essa história aí? Eu fiquei sabendo que o fundador do Orkut foi lá e meio que colocou no ar de novo a página do Orkut e falou que ele está construindo algo novo. É isso mesmo? Está construindo algo novo, que não é nada do que está aí, que ele vai fazer um negócio novo, mas também já ouviu essa promessa de tanta gente. A página está no ar, mas eu não sei se ela está no ar de agora, porque já voltou algumas vezes, né? É, não diz que está no ar de agora. É a de hoje? É a de hoje, essa daqui? Ele está falando o quê? Põe na tela aí, Tejada. Mas eu acho que essa é mais antiga, essa mensagem aqui. Olha lá, olha, só de ver esse logo, hein? A gente não vai para uma época que não tinha boleto para pagar. E está mais bold esse logo aí. Está mais bold. E vamos ver, vamos ver. Inscreva-se aqui para receber atualizações e ser o primeiro a saber. Continua sendo quem você é. Será que vai voltar? O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. E olha lá, pronto, o Tejada começou a ler. O Tejada falou, não, não vai ler, não. Vai lá, lê aí, então. O Orkut criou a pequena rede social enquanto trabalhava no Google como engenho de software. Em períodos alguns anos, acredito que o Orkut, com as comunidades, não, não, não. Trabalhamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Nos dedicamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam os seus mesmos. Interesse. Não apenas pessoas que curtiram e comentaram as suas fotos. Tapa com luva de pelica. O mundo precisa de gentileza agora mais do que nunca. Essa fera aí. Há tanto ódio online nos dias de hoje. Nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e bem escassas. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade. E dediquei minha vida para ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e belos, estranhos, a tradução também, que entram em suas vidas. Ah, conexões autênticas, né? É, nossas ferramentas online devem nos servir. Elas devem proteger nossos dados, não vendê-los. Eita, outro tapa aí. Elas devem nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece a sua vida, mas não a manipula. Eu quero que você seja capaz de ser o seu verdadeiro eu, online e offline. Ó, louco. Ou seja, você não tem uma vida bonita no Instagram e, né? É, só tapinhas nos o quê? Juquetapas. Eu quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Eu quero ajudá-lo a fazer isso com todo o meu coração. Olha, é isso aí. Eu sou uma pessoa otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. E é por isso que eu trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Aí, vejo você em breve. Inscreva-se abaixo para receber atualizações e seja o primeiro a saber. Caramba, hein? Olha aí, galera! Discursão, hein? Discursão, hein? Vamos ver qual é que é. Eu sei que a gente está numa situação em que qualquer coisa vai ser muito bem-vinda porque não tem concorrência, né, no Facebook hoje. Então... O Kim, qual? O Kim curioso falou o seguinte, ó. Conheci minha esposa pelo Orkut há 12 anos. Estamos juntos até hoje. Daí, é uma história de amor, viu, Orkut? A gente tem aqui, ó. Saudades da comunidade, eu odeio acordar cedo. Nossa, mas aí já era. Era maior, né? Não, se você abrir esse buraquinho aí, ó, lá vem os ricochetes, ó. Que era o Buddy Poke. Só add com scrap. E aí vai embora. E isso aí? Vai embora, vai embora, vai embora. Colheita feliz. Cadê minhas moedas? Mas que é Web Diva? Nossa, cara, era isso.